E ae galera Pô, olha só Acho que tô ficando louco Pô, povo, é o seguinte, cara Eu comprei esse óculos aqui, ó Não sei se dá pra ver daí Eu sou povo Cara, faz tempo que eu não faço vídeo assim De ficar na frente com fundo E eu fiz um fundo E eu queria ver como é que ficava E eu não era pra falar disso Na verdade eu queria falar Do complexo do alemão Não, também não, complexo do alemão não Ah, a verdade é só uma, cara Eu fui pra Torres, eu fui visitar a minha mãe E eu ganhei isso aqui dela E eu queria mostrar pra vocês Que isso aqui é uma coisa muito útil Que todo mundo devia ter isso aqui Isso aqui é uma lanterna Pra quem não conhece Não sei se vai ter alguém aí que não conhece a lanterna Todo mundo conhece a lanterna Mas enfim, ela é bem especial porque Ela é de... Ela é de LED, né Vocês deveriam ter uma de LED Porque as pessoas têm que ter Muito interessante ter uma de LED E não sei porquê Mas se faltar luz, energia elétrica Luz é coisa de gaúcho que fala Mas enfim Mas o interessante dela Não é ser de LED O interessante dela é isso aqui, ó Ou seja, isso aqui é de pôr na tomada e carregar Eu sei que é tolo Mas custou 12 reais Bom presente pra dar de amigo secreto Pá, vamos nem falar em amigo secreto A pior coisa do fazer um amigo secreto É não conhecer a pessoa que tu tirou Aí tu vai falar o quê? Ó, o meu amigo secreto é extremamente secreto Pá, vou nem falar, que besteira Eu só queria fazer um update pequeno Pra poder mostrar a minha lanterna Sei que é importante E o meu óculos que eu comprei aqui Um óculos muito bom, muito maluco Só pra mostrar pra vocês E falar que o Bob 3 Já passou na televisão no ano passado Eu queria falar isso Sei que é um update sem assunto Mas é uma coisa que eu queria falar E queria também Deixar bem claro Que acabou de vez O Papai Noel Mataram o Papai Noel As pessoas não acreditam mais no Papai Noel O Natal tá pra chegar E as pessoas acham que O Papai Noel não existe E eu só tenho uma coisa pra dizer Pra finalizar o vídeo sobre o Papai Noel Eu tenho certeza Que ele não existe Falou galera Quem não gostou Não gostou E quem gostou Gostou Eu vou fazer Se vai, vai Se não vai, não vai 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 Vai